Pronto, Azul. Mesmo link de ontem. Dois do senhores. Deve estar atrasado pra burro, né? Mas enfim, depois eu vejo. Se não ficar bom, você já me avisa que eu já desligo aqui. Pelo YouTube. Sim, cara. O japonês abriu dois olhos e fechou um ali agora. Pô, depois a gente podia fazer a última mítica, né? Que era pra pegar a caixinha. Tá foda. Não, aqui não vai demorar. Lógico. Não, mas a terceira fase, se chegar na terceira fase eu vou ligar heroísmo, cara. Tchau. 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 Sim. Foi a primeira que me convidou. Cara, nós já matamos um boss. Tchau. 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 Cara, agora parece que não está tão atrasado, então. Você estava clicando a imagem, é isso? É, então isso eu não consegui resolver ainda. Não, cara, só o pessoal lá de Cuiabá, o pessoal de Cuiabá lá, rapaz, está peidando assim, ó. Na verdade eu tenho um mega de upload. Então vamos escalar o Banshee para fazer, o Banshee tem fibra na casa dele. Além de ser o acionista da Blizzard do grupo, né? Isso, deixa eu só ativar o som do jogo aqui, do canal, pra quem eu assisti o porcaria no meio que pensa que eu estou falando sozinho também. Não, então é só tirar o teu som, né? Não é fácil. Não, a questão é, se eu deixar o som do desktop sendo apresentado, o pessoal vai ficar achando que eu estou falando sozinho, entendeu? A gente vai escutar a gente respondendo, entendeu? É, está aí o áudio do canal, vai aparecendo... O pessoal, ele realmente vai estimar alguém vai assistir isso além do azul. É, deixa, só eu estou assistindo essa porra. Pô, mas o dia que eu abri o Twitch TV lá no... Apareceu um neguinho lá pra assistir. É, cara, apareceu junto lá, entrou na pare, velho. Esse neguinho, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O outro é você, Bacu. Ah, esse Bacu, viu? Apareceu muito. Pô, que é esse NPC dele aqui. Eu sou o Degu. Nem sabe por que no OBS, quando você coloca lá a taxa que ele está fazendo upload, perdão, a resolução, ele imagina antes que dá um... Qual é a taxa de transferência da compatibilização que você vai precisar. Cara, enquanto eu jogo aqui, eu não percebo nada de diferente, mas o problema é... Lógico, né? Ah, ele poderia comigo... Você não vai perceber nada. O cara que vai, se consumir todo o upload dele vai começar a travar. Começa a cagar meu... Meu jogo, né? Ai, ai... Os cara dos stream aí, viu? Os stream? Cara, o Bantinho ganhou tanta pote aqui que eu passei a 30% pote lá. Era pro Guga estar fazendo, né? Ele não está de pote, Guga. Ele não tem mana. Entendeu isso aí? O Maku zoou tanto ele que... Não, cara, vocês estão incentivando o Coco no seu canal dele. Você zoou tanto o Dara que o cara não é muito bom. Não tem mais o Café com o Coco. Agora é o Coco Café agora. É Café com o Coco. Poteu. Poteu. O dele é Coco. Esse aqui é mais porquinho. Pô, demorou pra você fazer o stream, o Guga. Ah, sério? Eu não estou com nada instalado aqui não, cara. O aplicativo da Blizzard faz stream. Não achei, cara. Acho que a gente ia zoar ele. Ah, você clica pra ralar. Ah, mas se clicar pra ralar é normal, pô. Não. Ah, sei lá. Curaram com o Maus Over. Ah, tá. Eu curo. Pera aí que eu estou no Alt Tab. Gente. Ah, tá. No pool de 5 mob resolve você fazer isso. Sério? Você está morrendo? Eu estou a sério, pô. Ah, Guga. O pool de 5 mob você resolve agora fazer isso? Ah, está tudo under the controller. O que foi? Se você quiser cancelar, beleza. Vai ficar muito pipocando aqui mesmo. Mas depois a gente vê isso daí certinho.